E hoje, cara, se chamar de Bruno você ainda atende? Sim. É mesmo? Porque é família, né? Sim, sim, sim. Eu não tenho problema. Na rua é Fred só, ninguém te chama de Bruno. Tem alguns fãs que conhecem, eles me chamam de Bruno. E aí, né, se eles vão estar vendo isso é mais fácil de eu olhar. Porque aí eu acho que é alguém que eu conheço, alguém da minha infância, alguém da minha família e tal. Enfim, mas não tem problema não. Se me chamar de Fred eu escuto, atendo. Se me chamar de Bruno eu atendo, não tenho problema com isso não. Já passei por alguns perrenguinhos de nome? Já, mas no... Tipo lista de balada. Entendeu? Tipo, chegou lá, o cara fala RG. Aí eu mostro. O cara fala, não tem nenhum Bruno aqui. Falei, mano, é o Fred. Falei, eu sou o Fred. Falei, você é o Fred agora então. Falei, mano, eu sou o Fred, velho. Falei, pô, entra aí no Instagram, tá. Aí o cara lá, então tá bom. Falei, pô, com mulher já tive problema. Porque se alguma mulher vem trocar ideia comigo, ou eu vou trocar ideia com ela, ela pergunta qual é o seu nome. Falei, Bruno, não me apresento como o Fred pras pessoas. É claro, né? Entendeu? Só, sei lá, se eu tô numa festa do YouTube. Aí, tudo bem. No Instagram, no TikTok. Vai vir até a TQ. É, beleza. Falei, pô, sou o Fred. Mas a pessoa... Na vida normal, você é um civil, né? É, eu sou um civil. Aí do nada a pessoa me manda direct. É, menti o nome na balada, não sei o que. Sério? O quê? Mas aí seria bom. O cara mente o nome de um não famoso, né? É, exato. O Duros fosse o contrário. Ele não era o Fred e falava, eu sou o Fred mesmo. Sou o Fred, né? É, então, é porque eu não gosto de me apresentar como o Fred porque parece que eu quero tirar vantagem, né? Então, quero ir como o Bruno. Pessoa física e pessoa jurídica, né? É isso, exato, cara. Antes eu falava que era a mesma coisa, mas não, cara. É totalmente diferente. O Fred é uma coisa, o Bruno é totalmente outra coisa, assim. Hoje em dia, você já sabe essa diferença mesmo, assim? Já. E eu acho que eu preciso dela também. É mesmo? Tchau. 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 Tchau.